Você vai ver agora a reportagem com a família que viveu momentos de terror nas mãos de um pai, o pai lá da família. Revoltado com uma medida protetiva que a esposa conseguiu na justiça contra ele, ele invadiu a casa da ex-mulher, que ela mora lá com os três filhos do casal. A tragédia maior foi evitada só porque a filha estava lá. E o homem é um sargento do exército, está preso, inclusive. Põe na tela do Cidade. Mãe e filha viveram momentos de terror em casa. Eu estou em estado de choque, assim, tem hora que eu fico pensando, mas aconteceu ou não? O que está acontecendo? Não consigo dormir, tenho muito medo. Minha casa virou uma cena de filme, filme de terror, que eu quero apagar da minha cabeça. Era por volta de 9h20 de uma noite de sábado, aqui nesta casa em Aparecida de Goiânia. A marca, aqui na Cerca Elétrica, ficou um homem com roupa preta, luvas, balaclava, que é aquela máscara que só deixa o olho aparecendo. Depois disso, ele conseguiu pular o muro. Uma vez, aqui dentro do quintal, ele se dirigiu para o canto. Douglas Lope, aqui comigo, vai mostrar para vocês. Ele veio, bem aqui onde eu estou, e passou por este corredor, que dá acesso à parte dos fundos da casa. José de Matos Pereira Neto, 49 anos. Até aí, não se sabia quem era. Provavelmente, um bandido, um ladrão, entrando para roubar aqui na casa. Nesta casa, vivem a ex-mulher de José Neto, que é sargento do Exército Brasileiro. Vivem também os três filhos do casal. Uma filha mais velha, de 21 anos, uma filha de 17, e o caçula de 15 anos. Provavelmente, José Neto achava que a filha mais velha não estaria em casa. Estaria somente a ex-esposa dele e os dois filhos mais novos. Mas, ali, véspera de dia dos namorados, ela resolveu ficar em casa. Resolveu não sair. Foi aí que ela estava bem aqui, neste local. Quando José Neto saiu por ali, vindo do corredor. Bem neste ponto, se assustou bastante. Ela achava que era um ladrão. Nisso, a reação dela foi correr para dentro da casa. Ela veio neste movimento, passou pela cozinha, depois pela sala e foi. Ao encontro da mãe, que estava deitada nesta cama com o filho mais novo do casal. Do ex-casal. Foram casados por 25 anos e há dois estão separados. A mãe dela, nesse momento, com um susto, ela correu para dentro deste banheiro. Aqui, ela ficou encostada na parede. José Neto veio no mesmo instante e quebrou a porta que ficava aqui, de vidro. Nossa reação foi entrar dentro do banheiro e ele já veio correndo atrás depois disso. A gente entrou dentro do banheiro e a gente não sabe como que quebrou. Eu nunca pensei que ele ia ser capaz de pular o muro e fazer como ele fez. Eu achei que ele poderia me abordar na rua, mas nunca imaginei que ele poderia entrar em casa mesmo com a medida. Mas ele ficou nervoso porque eu renovei a medida protetiva. E ele disse que eu tinha até segunda-feira para tirar, porque senão ele ia voltar e ia matar a gente. Nesse local, o homem se sentou nessa cadeira, enquanto a ex-esposa e os filhos do casal ficaram aqui. A ex-esposa, a filha mais velha e o garoto, de apenas 15 anos, nesse canto da parede. E foi a filha mais velha, passando mal, sangrando, que o convenceu de que eles deveriam ir para uma unidade de saúde. Quando chegou lá no Kaiser, ele fez minha ficha, estava com os meus documentos e eu entrei primeiro com meu irmão. Só que eu estava em um estado de choque, eu não conseguia falar meu nome. O médico percebeu a atitude estranha e virou para ele e falou, o que você é dela? Aí ele, eu sou pai. Aí ele falou assim, então dá licença daqui que não pode ficar e a gente precisa conversar com ela sozinha. Aí foi essa hora que eu desabei, preciso que mande uma viatura lá, ele vai voltar lá. Meu irmão está na recepção com ele, que meu irmão foi para o hospital também comigo. E nisso eles já acionaram a viatura para prender ele lá e deram voz de prisão lá mesmo. Ele premeditou tudo. Se não fosse a filha aqui, ela pensa que em uma hora dessas já estaria morta. Ele veio para me matar mesmo. Só que ele pensou que ela não estaria em casa, que ele estaria só eu com os meninos e ele ia entrar e ia me matar. Ele está com muita raiva. Eu via, ele estava na delegacia, quando prendeu ele, ele ria da minha cara e falava assim, agora você me paga. Como se falasse assim, sabe? Eu vou sair, eu não vou ficar preso o resto da vida e eu vou te matar. A ocorrência e prisão em flagrante foram feitas no quarto DP no Garavelo. A prisão foi convertida para preventiva na audiência de custódia. Ele está detido no quartel do exército. Então, vamos lá.